Eu vou fazer um minuto, uma pergunta para as pessoas que vem de vez, ok? Uma conversação, minha voz foi conversada com o parente do senhor Isabel, que eu gostaria de pensar que isso tem. Não tem motivo para falar. Eu peço que vocês devem ter alguém que represente o senhor. Cada um representa cada um. É a gente. Eu estou desde oito conversando, então a gente diálogo vai mudar. Então assim, vinha para frente as representantes, tá? Eu passo pra vocês o que vocês repassem Me escuta, cara Pode falar pro todo mundo, senhor Pode falar, todo mundo vai ouvir A gente tá dentro de ontem Tem uma operação que eu dei pra galera Aqui na unidade Sabemos Fala aqui, ó Lembrando, preso não é o nosso inimigo Preso é a nossa sensibilidade A gente tá no presente Calma, gente Solta sem falar Eles saíram aqui dentro pra conversar Eu vou deixar os meus Vocês estão preocupados Eu vou ouvir o que ele quer pra falar Pernas duas, três Não, já tem Não, já tem Atenção Eu preciso Vamos falar o seguinte Vocês estão organizando muito a comissão Sim, muito eu tenho a minha saúde Bom, moleque Sabe o que? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL